Bom dia galera, diretamente aqui de Goiás, eu quero saber se tem alguém aqui na área. Vamos ver o que está acontecendo com o nosso mundo cripto, a gente teve movimentação ontem, mas se você olhar no BTC aqui, no tempo gráfico diário, olha só, nada de muito relevante aconteceu. A gente está segurando a nossa LTA, que é a nossa linha principal aqui, olha só, essa aqui é a nossa linha principal e isso seria na casa de 65 mil dólares que deixaria o Bitcoin não tão saudável dentro desse padrão, se a gente perder isso aqui, seria o primeiro passo para a gente não ficar saudável diante dessa movimentação de preço. Então eu estou de olho em 65 mil dólares, por quê? Porque se a gente perder essa base de preço aqui, eu vou ter que olhar no tempo gráfico aqui de uma semana, olha só como a gente muda do de um dia para o de uma semana, e aí no tempo gráfico de uma semana, eu observaria por um possível padrão de equilíbrio caso a gente perca o I-65, o que para mim é mais improvável do que provável nesse momento. Então se a gente perder, a gente vai olhar assim, olha, um topo, fundo ascendente, topo descendente e um padrão de equilíbrio no tempo gráfico semanal, o que também deixaria saudável. O que mudaria completamente a minha visão sobre novas máximas no Bitcoin, seria perdendo esse último ponto de suporte aqui. Esse último ponto de suporte seria o que mudaria completamente a minha visão sobre o BTC nesse momento, que seria esse ponto de suporte aqui na casa de 57, 58. Se a gente perder isso aqui, aí sim eu olharei para o Bitcoin e falaria, olha, isso aqui não está mais saudável e a gente tem possibilidade de voltar e regredir muito na movimentação de preço. A gente teve uma queda, os mercados internacionais caíram também, mas se você olhar no tempo gráfico diário de Nasdaq, a gente ainda está testando lá o topo do movimento quase. Olha só, se você botar, está no de um minuto, vou botar no de um dia. Opa, vou botar no tempo gráfico de um dia aqui em Nasdaq. A gente está testando o topo desse canal, o que também está muito saudável no cenário internacional. Então foi esse tipo de resistência aqui, tanto no BTC quanto em Nasdaq, que fez com que altcoins caíssem. Eu ainda estou posicionado nas minhas posições aqui, estou com o meu swing trade de Bitcoin, estou no meu swing trade das altcoins, eu estou fazendo o swing trade usando fundo ascendente no tempo gráfico semanal, só a RVN que eu tomei um stop, mas aí eu reentrei em RVN novamente vendo uma possibilidade de continuação. E eu estou fazendo o swing trade usando base no tempo gráfico semanal, por quê? Porque ela me protege desse tipo de flush, desse tipo de queda repentina que a gente pode ter, mas se você olhar no Bitcoin, nos tempos gráficos maiores, nada de muito relevante aconteceu e ainda vejo possibilidade de a gente ter maiores movimentações de alta nas próximas semanas e nos próximos meses. Então vamos ficar de olho na primeiro, na LTA, que é dentro desse padrão aqui, que seria na casa de 65, perdendo. A gente tem o último ponto de suporte em 58, que aí sim, perdendo ele, acho que a coisa começa a ficar feia, mas tem muito chão para a gente chegar até lá, só uma atualização sobre o mercado. A gente teve um flush, muita gente estava muito alavancada, acabou tendo pontos de liquidação em algumas altcoins, mas se você usar base de preço, usar para fazer trade base de preço no tempo gráfico semanal e evitar alavancagem, principalmente nessas altcoins, você vai conseguir obter um resultado melhor e evitar ser pego por esse flush. RVN eu reentrei porque eu estou olhando aqui no tempo gráfico diário de RVN e a gente tem a possibilidade desse padrão, é uma possibilidade de um padrão remoto, não é dos meus favoritos, mas tem a possibilidade de segurar aqui e ter uma possibilidade de fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Mas não é um dos padrões favoritos aí que eu tenho para operar nesse momento. Outras moedas, se você olhar o Anint, também no tempo gráfico semanal, nada de muito relevante aconteceu, o padrão de ombro, cabeça e ombro segue o mesmo, stops devem usar base de preço no tempo gráfico semanal, então se você puxar jasme, eu realizei posições de jasme, porque a gente subiu bastante, zen foi uma que perdeu fundo recente no semanal, mas não perdeu outra base de preço, zen eu tomei um stop também, mas não reentrei ainda, mas vejo boas possibilidades ainda para as próximas semanas. Zed, estou segurando, Gala, não, Kurt eu estou segurando também. Então tem várias possibilidades em altcoins, usando base de preço no tempo gráfico semanal. CHR também, base de preço, olha só a nossa base nítida de preço aqui na linha amarela, seria um dos principais pontos para posições de swing trade. Claro que você pode ficar um tempo no vermelho, ainda mais se tratando de swing trade em ativos tão voláteis quanto criptomoedas, mas no final das contas a gente tem boas possibilidades para as próximas semanas e não mudei a minha visão de que a gente pode ver o mercado ter movimentações de alta enquanto o Bitcoin segurar os pontos porte principais. Então para mais dicas aí, se você gostou desse vídeo, para mais dicas, clique aqui embaixo, me siga, não esqueça de deixar esse like e comente aqui o que você acha que aconteceu nessa última semana e o que vai acontecer na próxima semana. Valeu!